Bem-vindos a Artistas Reborn. Hoje vou contar algumas das minhas favoritas misturas na arte do silicone. O segredo para fazer bebês com o toque de pele mais realista. Não só realísticos aos olhos, mas também ao toque. Capturando a gordurinha, as vincos e dobrinha de um bebê de verdade. Para conseguir esse efeito, eu tenho os meus materiais favoritos. Então aproveite e tome nota no seu caderno de silicone. Eles são uma combinação do silicone Ecoflex 10 Orfint, misturado com Slacker e silicone Thinner. Misture um copo de Ecoflex 10, parte A plus B, um copo de Slacker e um copo de Thinner. E lembre-se que o Thinner é essencial, assim como o agente de liberação. Garanta a consistência, usando a mesma medida para cada material. Isto é crucial para alcançar aquela textura realista. Dá só uma olhada nesses resultados. O detalhe, suavidade e o realismo são simplesmente de tirar o fôlego. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixá-la nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever para mais tutoriais. Voltarei em breve com mais receitas para criações realistas. Mas antes de encerrarmos, quero mencionar algo interessante. Se você quiser insights mais detalhados sobre todo o processo, mais tutoriais, então juntar-se na Join Area e participe. Lá você encontrará aulas e tutoriais disponíveis por apenas uma taxa de inscrição de um dólar. Você receberá orientações detalhadas e dicas privilegiadas para seguir. Leve suas criações de bebê de silicone para o próximo nível. Além disso, seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo valioso para você. Então não perca a nossa área exclusiva para membros, dedicada aos entusiastas da arte renascida. Por apenas um dólar por mês, tenha acesso a um mundo de criatividade e comunidade. É uma taxa de adesão simbólica para ingressar em nossa vibrante comunidade.